A defesa de Lula entrou com embargos de declaração contra a decisão do Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre. No dia 24 do mês passado, os desembargadores decidiram por unanimidade pela condenação do ex-presidente. Na sessão, o relator João Pedro Gebraneto aumentou a pena proposta anteriormente pelo juiz Sérgio Moro. Não está em jogo só o patrimônio da Petrobras, está em jogo o Estado Democrático de Direito e a própria República Federativa do Brasil. A somatória de ambas as penas é arbítrio em final, a pena de 12 anos e um mês de reclusão e 280 dias multa. A apelação de Luiz Inácio Lula da Silva entrou na fase final nesta semana. Nos embargos de declaração, a defesa pode indicar se existe dúvida, contradição ou explicação a ser dada pelos desembargadores sobre a decisão. Em 175 páginas entregues nesta terça-feira, os advogados afirmaram que os embargos têm como objetivo suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas e também corrigir os erros materiais suscitados. A defesa declarou que o acórdão é obscuro ao usar termos genéricos e não descrever condutas concretas que justificassem a posição de Lula como comandante do esquema de corrupção da Petrobras. O criminalista Celso Vilar, de professor da FGV, explica que os embargos de declaração não podem alterar a sentença do ex-presidente. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade esclarecer alguns pontos do acórdão, ou seja, do resultado do julgamento. Não tem, portanto, natureza modificativa. Não deve acontecer nenhuma modificação do julgamento do TRF-4. Portanto, o resultado deve ser mantido com esclarecimento de alguns pontos que devem ser questionados em recursos para os tribunais superiores. Lula é acusado de receber o triplex do Guarujá como propina da OAS em troca de favorecimento em contratos na Petrobras. O ex-presidente nega todas as acusações. Não há prazo para a análise do recurso, mas a expectativa é de que aconteça entre março e abril. A análise será feita pelos mesmos desembargadores da oitava turma, João Gebran Neto, Leandro Paulsen e Vitor Laus. Professor Vila. É, só lembrando quantas vezes foi dito aqui que a defesa do Lula era um desastre. E foi um desastre. Tanto que a pena anterior, na primeira instância, foi sensivelmente aumentada na segunda instância. Então foi um desastre. E os embargos de declaração, como bem disse o entrevistado, não é para entrar no mérito da decisão. E pelo que eu li na reportagem e ouvi, está entrando no mérito da decisão. Está tudo errado. Está tudo errado. Embargo de declaração é para esclarecer algo que não está claro na sentença. Então, a grande questão é que o Lula vai para a cadeia. Isso é fundamental para o país. O Lula tende para a cadeia. Ele ir para a cadeia significa que, de alguma forma, um pouquinho da institucionalidade brasileira está funcionando. Mas bem pequenininha, porque o resto não funcionará. É uma porcaria o funcionamento, desculpe usar essa expressão, do Estado Democrático Direito. Basta ver a tragédia que nós vemos que é o pior momento da história do Brasil republicano. É isso que vivemos. Absoluta desmoralização das instituições. Então, impossíveis manobras. Percebam que na imprensa tem muita coisa sobre o assunto tal. Ficam plantando versões que o STF vai fazer aquilo sobre o Lula. Domingo, uma observação, inclusive, que eu devia ter feito na segunda, que eu fiquei estarecido. Mas estarecido a ler o jornal O Estado de São Paulo. O senhor Sepúlveda pertence, que agora faz parte também da defesa de Lula, que foi ministro do STF. Disse numa reportagem de um bom jornalista, o Luiz Macluf Carvalho. Li vários livros dele, inclusive um sobre a revista Cruzeiro, excelente. Chamando Cobras Criadas, da Vinássia da Revista Cruzeiro. No meio da reportagem, o Sepúlveda pertence e disse que ia ficar, saiu um ano antes do seu tempo, no Supremo Tribunal Federal, porque um escritório de advocacia, Sérgio Bermudes, olha que coisa grave, pediu para ele que era importante ele sair um ano antes, porque Carlos Roberto Direito tinha 64 anos, se cumprisse 65, não podia ser indicado para o STF. E era necessário fazer essa homenagem, essa expressão usada. Então ele saiu um ano antes do que queria, para que Carlos Roberto Direito fosse ao STF, que estava atingindo a idade limite. E porque um escritório pediu. E ele devia obrigações a esse escritório quando ele foi caçado pelo Nacional Nº 5. Meu Deus, eu quando li aquilo, eu fiquei horrorizado. Mas o Brasil, o país da bandaleira sistematizada, tudo bem. Imagine um escritório de advocacia e estava dizendo, olha, eu quero... E o Carlos Roberto Direito estava doente, acabou ficando cerca de um ano. Foi indicado até, com a presença também, o apoio do Sérgio Cabral. Sabe quem é o Carlos Roberto Direito? Era advogado do Povo na TV. Lembra-se desse programa, o Povo na TV? Ele era advogado do Povo na TV. Junto com o Roberto Jefferson. Eram os dois. Quando eu li aquilo, eu fiquei estarecido. Eu falei, mas não pode. Isso não existe. Um escritório de advocacia não pode dizer que quer o Paulo, o Pedro, a Maria e o José no STF. Está na reportagem. Eu estou... Isso é uma coisa assim inacreditável, inaceitável. Mas é visto como normal. Isso não dá. A gente tem de bater de frente. Porque se a gente não bater de frente com isso, um extremista vai tomar a presidência da República. É essa que é a questão, né? Então, vamos ver agora. O Sepúlveda pertence, é inteligente, é um bom advogado, muito melhor do que os que estavam defendendo o Lula, mas não vai salvá-lo. Se a lei for cumprida, esperamos que seja, porque o capítulo do artigo 5º deve valer para todos, todos os brasileiros são iguais perante a lei, o Lula vai para a cadeia. Como registrou o Vila, a defesa do Lula já conseguiu, na primeira etapa, aumentar a pena dele. Eu sugeriria que esses advogados começassem a se preocupar com o sítio de Atibaia, que vem aí, antes de perder tempo com o processo já resolvido. Lula foi condenado e isso não vai mudar. Eu quero voltar ao juiz que sofreu a pena de 52 anos, pelo furto do carro do Ike Batista. Não foi por esse fato. Ele desviou dinheiro do processo. As decisões são dos dias 16 e são duas ações, não é no mesmo processo. É a soma de dois deles. De acordo com o Ministério Público, em um dos processos ele desviou, o Roberto, o Flávio Roberto, desviou para seu benefício o dinheiro que estava apreendido na terceira vara federal criminal do Rio, quando ele era titular. E no outro processo ele desviou para comprar um apartamento. Então são dois processos. E nada a ver com o carro. E nada a ver com o carro.